Vai morrer, vai morrer, vai morrer Boa! E aí quando vocês... Dá, se você tiver supply, o Kina tá sempre sem pó desse cavalo Eu tenho 390 strong ainda Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir E aí, beleza? Eu tô aqui novamente no começo do vídeo, só pra lembrar vocês que essa gameplay foi retirada diretamente de uma das várias lives que eu tenho feito diariamente Elas acontecem de segunda a sexta-feira lá no site Rochinhos Se você curtir as gameplays e quiser acompanhá-las ao vivo ou até mesmo é só bater um papo comigo É só dar um pulo lá na twitch.tv barra diariofury A partir das 4 da tarde que eu com certeza vou estar por lá Bora! Tá, vamo lá, a gente vai entrar e eu vou puxar o bicho pra esquerda Pro norte Isso E a gente vai limpando a sala lá pela direita já Coloca a bomba no pé da gente lá em cima, tá? Ih, eu não tenho bomba não Bomba de quê? De fogo? É Eu tenho 5 5? Não adianta botar bomba É, também É por causa dos sparks Mas eles vão vir a gente de qualquer jeito, cara Não tem o que fazer Pode ir, pode ir, pode ir Pode, pode Pode, pode Pode, pode Pega o bichão Vamos levando, né? Vai limpando ele pro norte já Caralho, mano Pela esquerda, viu, Vini? Não esquece Ah, bicho maldito Acho que o palo fica mais perto ali, né? Aí Então, onde eu tava antes, tô falando É que eu tenho que ficar num lugar que o Mazzes pega em tudo Que eu fico só Pode segurar SD, pô Deixa eu ver, o Mazzes tá pegando em você, Vini? Tá, né? Tá GG Tá Pegando? Tá, tá, tá Só não sei se o Mazzes vai ser o suficiente Não, não, não Eu vou focar no Silvio Tô falando que quando virar, se precisar, eu dou Mazzes Tá, eu vou evitar ficar batendo nele Agora, vou deixar pra bater Não, é, agora só bate me ali Você só vai bater milha agora A hora que ele virar, a gente vai focar em limpar o bicho E você e o palo em bater nele, é isso Por enquanto eu vou ficar dando maçã e SD, meu Nem maçã não vou dar, vou dar só SD, meu Mas tá batendo com o Mazzes também, né? Com a botada, né? Aí, ó Limpa sala, limpa sala e vocês destroem o bicho Eu tô tecido já Tô usando o Mazzes Então, agora que eu vou segurar o Mazzes Não? Não, é, não é Lógico Ele apanha bem pro SD esse aqui? Deixa eu ver Não Já voltou já, filho Ah, já tá no amarelo, caralho Quando ele virar, dá o E Eita Mais um vindo aí Ó o bicho Daqui o Terahir pega, né? Ah, daqui Tenho, mãe Ô, Grilo Se você for pro sul Só o Spell pega Se você virar pra esquerda Deixa eu ver Ele apanha bem pra Nada Então não desce demais Pelo amor de Deus Sim É, descer dois SQM, né? Não, um só Um pra esse Um pulso e virar pra esquerda Eu já pego Só que não compensa Ele apanha mais pra SD mesmo Exeta aí o Sparkless, Vini Que a gente guarda pra Matar ele quando virar Na hora que transformar Eu vou, eu vou te sabe Não pega o E Uê, 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 uê Que é lag, meu Uê, pra limpar, povo Avisa, please Vem pra sala, povo Senão vai começar a ficar Muito bicho aqui pra nós Já virou, já, mano Não, quando vira Meu foco é limpar a sala Na direita aqui, velho É vocês que estão andando Ah, tá ligado É isso, ele demora pra morrer Por isso que eu vou vira infinita É basicamente Ficar aqui nessa Aqui até amanhã Eu não vou nem otitar nessa Vamos outburst Não vamos, cara A gente tá sem supply Nem pra fazer esse daqui A gente é outburst Tá lagado pra caramba também Se vacilar lá Todo mundo pra vala Que eu não tomo dano do bicho, não Ah, não Porra, eu não tava Tomando o cone dele Ele tem essa reta aí Vem pra sala, povo Uê, 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 uê Virou já 40 pot Ah, tá de boa Se esse teu trabalho é aí Fica batendo no bicho Se essa coisa dele Suga minha mana demais Ô, Viníci Pode economizar um pouco No res, eu acho Eu não preciso da res Ele não vai dar volta na sala Por isso que eu falei Pra você ficar aí Não tem O bicho não vai dar a volta Pra pegar a gente aqui Espero eu Ele não vira não Ele não vira não Avisa, estamos esperando Ah, beleza, pô Pera aí Eu vou parar de fazer o boss aqui Eu mandei a mensagem Ele tá no amarelo Limpa aí, povo Vou mandar outra mensagem Assiste na live Boa noite, boa sorte Cara, eu sou bozinho Quando virar Ô, Motion Ah não, aqui não adianta Você trocar comigo Eu acho que isso Compensa você trocar com o Grilo Porque quando virar Tu, Uê, bate bem nele Então vem o Grilo Isso que é bom Eu tava tomando Estava tomando Esse trem dele Eu vou botar a rodinha Ele bate em todo Ele bate todo mundo aqui Acho que todo mundo apanha Ele bate aqui também Mas aí tem um Tem um que bate mais ali Ah, esse, olha lá Esse não bate em mim, não Ele bate toda essa volta, né Isso aí, ó Impa Impa, pô Mas é, mas é, mas é Deixa o palá morrer, não Com o C nele aqui Virou já É que ele virar pra nós Não mudou nada, tá ligado? Porque enquanto ele faz o vermelho Nosso foco é limpar aqui a direita Não dá nem tempo de pensar em atacar ele de jeito Mano, eu não vou nem bater nesse bicho com magia Porque eu dei um Echore Gran e tirou 160 Não, não Magia é só no vermelho mesmo, velho Isso aí é só olhar É, a hora que chegar no outro Você dá um ciclo de magia nele Que é o que dá tempo de fazer É, dá um Echore Minho, Echore Gran, Echore Gran Ico Acho que já foi, não é? Eu acho que nem fica com o Gran Ico Não dá tempo, não Como assim? Deixa eu ver Olha, o Valente bate O Masflam bate bem nele, hein Quando ele vira Acabou minhas potes Zero, zero, zero Zero, zero, zero Se você conseguir potar ele quando não precisar ir Eu, cachorro, quando ele tiver com a mana zerada Caralho, o ideal é Já deixa essa mana full Aí, foi, foi, foi Deixa ela full Porque quando virar você dá seu burst Quando voltar eu põe ela full de novo Não vou nem ultitar, hein Senão vai quase a mana inteira Você não tem mana pra ultitar, Echore Minho, Echore Gran? Caralho Não, tem Pra ultitar, Echore Minho, Echore Gran eu tenho Eu acho que se bobear por causa do Lítio Greco também se bobear ainda Quer mais o que, caralho? Tá no head já, mano Já vai, vai capotar esse bicho já Pô, vou dar o E aí que eu tô sem, mano, já Eu dei um já Puxo, roubou o meu lugar Pala, 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 pala Mata todos os parques da direita Eu? É, você não bate nesse daí É, porque esse bicho não bate Tá, 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 foi mal Depois que, quando ele tiver vermelho Eu tenho 39 SD, velho Aí, foi Então, quando ele tiver vermelho Você bate nele Mas quando ele voltar pra amarelo Você ajuda a limpar direita aqui Porque não adianta nada Você ficar batendo nele Mata esse daí, ó Quanto mais bicho vier aqui Mais chato fica Ô, Vini Depois de matar Não vai embora, tá? Não, não Tem um monte de bicho no sul Ah, tá Eu tô sem mana, não Eu vou parar de tacar esse daqui Pra focar na chama Deve ter umas 3 voltas ali no sul Sim, tem que ir devagarzinho A gente não tá limpando Aí, limpa, limpa, limpa Ele sumou no 5 A gente tá matando 2 Ele sumou no 4, né? Acho que são 5, velho Cara, tá vermelho ainda Aí, a gente vai limpar aqui a direita agora O Pala Isso Enche a mana do candango Caralho, bateu em mim e tu? Quase foi os dois Não sei, só foi que eu fui pra preta Só fiz isso Você tava no amarelo Aí, tem uma que doeu em mim Doeu em você Quase que não sai seu Tranquilo fazer, né? É, não é difícil, mano É chato Vida pra caralho É, o Vini Vini Você entendeu o nome agora? É Vida pra porra O bicho tem, mano É só a máquina de respiro Alguém tem CD? Eu tenho 14 CD Eu tenho level 300 Eu aguento isso aqui no live Estou fazendo o teste, hein? Aguenta, pô Na hora de virar Talvez você puxa a ringue, hein? Vocês tem ringue pra me prestar aí? Até tem Eu só não sei onde vai estar Tem que matar esses bichos aí Mata esses bichos aí Que ele já virou Não foi, já É SD, please Se alguém tiver aí Tem um 9 Eu tenho Pera aí, pera aí Me bota aí, cachorro Umas 30 CD Tá bom Valeu Opa, pegou não Valeu Caralho, mano Jogou logo o cenzão Foi, 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 foi Ah, eu tô prestando atenção Só dando duas vezes potada Eu potei também Acho que a gente mata nessa, hein? Não sai andando, hein, Vini Pelo amor de Deus Não, não, não Eu vou dar o combo Aí eu vou parar Vou esperar se me potar Eu vou descer um pouco Subir de novo Vai ter que limpar aqui devagarzinho Matamos Mata esse bicho aqui Vem pra direita Já na moralzinha Tenta puxar devagar Vai bem devagar Grilo, desce não Devagar, tá bom, tá bom Desce, fica todo mundo aqui Sobe, 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 sobe Aí limpa, limpa, limpa Só vou bater chitar res Nossa Tá, vem demais, ó Eu tô sem mana, viu? Se eles foquem, mata aí Eu não sei nele também Tá de boa Não, não, morre não O problema é que se Se puxar as três, quatro boxes Tem lá Vem bichinho em nós aqui Aí fodeu Por isso que eu desci E subi de novo Aí fodeu mesmo Mais um Eu acho que dá pra sair Já vem pela direita aqui, ó Vem pra direita, todo mundo Vem pra direita Não, puxa o novo, Vini Que você fala pro sul, pô Não, só tem três Só tem três Só tem três É isso Três Passa, passa, passa Agora o da esquerda É o Arti Burst Mas a gente não vai ter supply Pra matar ele O Vini sem O Vini não tem nem um pote de mana Será que ele Não dá pra fazer ele Com ele sem mana, eu acho, né? Não dá, mano Porque ele Ele que é o físico É ele que tem que explodir o bicho Se ele ficar sem mana Fodeu Aquela porra vai explodir, certeza Mas amanhã a gente já se organiza certinho Pra vir fazer full agora Sim Sim